E aí pessoal, o Word é bizarro na área. Galera, é o seguinte, mano, agora finalmente o Gangster New Orleans e está disponível para iOS, niggas, modafoca, vamos jogar essa bodega aqui que não estava rodando no meu Android. Agora sim! E outra vibe, né, a fluidez no iOS, espero que seja maior, não fique travando que nem no Android, mano. Muitos vão falar, ah, está sem som, etc. Sim, é porque eu estou gravando com microfone, né, para vocês me ouvirem melhor, porque... Sei lá por quê. Mas se vocês quiserem com som, eu gravo sem o microfone, só que aí corre o risco de eu bater o dedo no microfone do iPhone, sabe? Que é na parte de baixo, eu acho isso muito paia, mano, é na parte de baixo, então tipo, se você está segurando ele na horizontal, assim, você pode bater acidentalmente o dedo e ficar... Mas quem quiser série, mano, já curte, já comenta, já compartilha com os amigos, com a família, fala Mãe, vem cá, vem ver esse jogo aqui, ó, que eu estava falando, que não rodou no meu, isso e aquilo, então já vai lá E já compartilha Ah, na verdade, agora eu consegui Colocar o som Aqui estava no modo silencioso, na verdade, meu iPhone Eu acho Tá Aqui eu lembro, eu já fiz no Android isso daqui, você tem que vir aqui Aí você finge que não quer nada e pula a janela Aí Agora você vai aqui na maciota E dá um... Na garganta, mano, isso dói pra porra Já tomei um soco na garganta Aqui você pega a cover E dá aquela fuzilada Levis Boa, guys Boa Acho que vai ter mais treta Tá, 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 tá Esse carro explode rápido, hein Caralho Vamos escolher China, não 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 Vai China, vai China Melhor que é essa cara de cuzão que estava aí Oh, shit Motherfucker Like a boss Finalmente eu tô jogando esse jogo decentemente Vamos pisar fundo essa porra Play You Play Xablau, xablau Vai, cuzão Pula não Nossa, filho Porque você vai lá no fundo pra ir pra frente Não é só fazer isso daqui, ó Eu, hein Você é estranho Agora vamos acelerar um pouco Ô Aí sim, hein Agora sim Eu posso falar que o jogo tá fluido Meu Deus, mano Otimização zero pra Android Esse jogo aqui tem Nossa, eu só acho que o reflexo tá me atrapalhando Não é beleza Aí já é problema meu Não é do jogo É que tá de noite, né Tá bem escuro Ó o toquezinho Puta que toque de corno Entende, 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 papai Vai Vai Vamos pra frente Daquela corrida Galera, vou dividir em vários capítulos, tá Que nem eu tava fazendo com o Gangstar Vegas Só que o Gangstar Vegas me ferrou, mano Eita saravá Eita saravá Muita dorga, né Muita dorga Nossa, que missão difícil Eu dei três tiros Eu dei três tiros pra manter os três caras Hidecore Beleza Conectar os pontos Xablau Interessante Bom, bom, bom Vamos ver se dá pra fazer essa missão Pro vídeo não ficar tão longo, né, galera Cara, pra ser sincero Eu não tô prestando nem atenção no que você tá falando, tá ligado Que eu tenho que me empenhar em dirigir, um monte de coisa e tal Mas finalmente, Gangstar New Orleans Opa Qual a necessidade da GameLoft fazer isso, né Um ano pra lançar o jogo Já tem gente fazendo detonado na internet, já Vamos ver qual dessa pegada Você viu que eu tava tomando dano, sendo que o malu tava de costa Caralho, tomei um tiro no ombro e aí tá normal Chama a ambulância Dá pra te matar? Você fala muito Ok, ok Ok, papito Voa, bruxão Bom, então é isso, galera Completamos as missões iniciais aqui do jogo, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado, mano Se gostaram, deixa o like Se não é inscrito, se inscreve Se você quer série, mano Mano Se você quer série disso Detonadão Do começo ao fim Que nem eu já fiz com vários jogos Deixa o like e comenta, mano Deixa o like e comenta, beleza? Vou aguardar o feedback dos seis Mas é isso Tamo junto sempre Valeu, falou Eu fui Tchau Tchau